Friozinho maravilhoso. Hoje, pela primeira vez no ano, aliás, eu digo até que foi pela primeira vez desde o mês de setembro do ano passado, eu tive a oportunidade de andar de skate em um clima um pouco mais frio, um pouco mais ameno. Realmente uma delícia, porque nas manhãs anteriores, nos dias anteriores, pelo menos naquelas em que eu tive a oportunidade de andar de skate, o calor era insuportável. Na verdade, os dias nem eram tão quentes assim, fazia um pouco de frio à noite, mas pelas manhãs sempre estava fazendo um sol insuportável. Um sol de mercúrio. Aí depois, no fim da tarde, o sol ia embora, começava a esfriar, mas sempre de manhã estava um clima proibitivo. E isso atrapalha demais o rolê, cansa muito mais. Num dia como esse, sem sol, com essa brisa, esse vento, até mesmo precisando colocar uma blusa mais quente, o rolê rende muito mais, é bem mais agradável. É uma delícia. Mas há alguns cuidados, alguns perigos, porque não importa que se está fazendo frio, você vai suar se você andar de skate, mesmo se estiver fazendo 18 graus, 17 graus. Então a sua camiseta vai ficar molhada. Você precisa voltar pra casa rapidamente pra trocar essa camiseta. Porque em um dia mais frio como esse, você perde calor muito rapidamente por meio da blusa úmida, da camiseta úmida. E aí você pode pegar um resfriado, uma gripe, uma pneumonia. É muito perigoso, especialmente na questão do peito, do tronco. E quando está ventando assim, a perda de calor é ainda mais rápida. Então se você vai demorar pra chegar em casa, leve uma outra camiseta. Pra trocar, pra você não tomar friagem. Tome esse cuidado, porque o frio, ele ajuda bastante no rolê, mas ele tem seus problemas. E aproveitando que eu estava aí no rolê, eu já quis revisar, fazer aqui uns exercícios de fixação na minha entrada na 45 de fake, que eu já apresentei para vocês em outros episódios, uns 4 ou 5 meses atrás. Isso porque eu estou decidido a encarar esta 45 de nole, que até hoje eu ainda não encarei. O máximo que eu consegui fazer foi encarar de nole a parte lateral, que é um pouco mais suave, onde tem aquela rachadura. Mas esse trecho que você está vendo agora, eu ainda não encarei de nole. Então esta é a minha meta. Então eu estou fazendo uma revisão. Eu já fiz essa revisão no dia anterior para base e switch na 45. Agora eu estou revisando a 45 de fake, para depois tentar de nole. Vamos ver no que vai dar. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.